E quem pode imaginar a alegria que tomou conta de nós quando de repente topamos na civilização? Rodeado pela selva luxuriante, havia diante de nós um container abrigo simples, cerca de arame e uma estrutura de um dia, possivelmente foi um balanço de dois lugares ou um balanço normal de um lugar só ou a estrutura de um estacionamento ou a estrutura de um baral que se derruba ou era uma estrutura uma estrutura estruturada mas uma estrutura de maiores e melhores é que as cenas, as pessoas principais ou não faz diferença nenhuma o que era a estrutura porque ela não vai desempenhar papel nenhum nessa história de toda forma que em pequeno posto devia ser a missão que o Lodete havia mencionado para nós na encosta dúzias e dúzias de nativos seminus nos recepcionando amistosamente com a sua música tradicional somente quando nos aproximamos eu pude perceber que entre os nativos encontravas também um homem vestido e levantou-se e disse eu sou o reverendo Lyle Carter quem quer que o senhor seja quem quer que o senhor tenha conhecido a ter nós todos são bem-vindos aqui o reverendo Carter então começou a nos guiar pela missão ele dizia ali temos uma panela ao fogo levamos os chaves a ela cozinhamos e depois comemos o perigo arbusto ele nasceu ali com o que por acaso uma obra de leu a estrutura nós moramos nela chamamos de casa como o senhor pode ver nós estamos aqui há bastante tempo disse ele eu já estou aqui há bastante tempo eu vim para ajudar essas criaturas maravilhosas vim também para trazer-lhes a fé só a gente não tinha antes nenhuma fé bem, quando eu cheguei aqui eles eram muçulmanos as mulheres eram obrigadas por sua religião a usar véus que assabiam da cabeça aos pés que tipo de religião é essa que diz como uma pessoa deve viver eu não consegui entender isso religião para mim significa ir ao encontro das pessoas proporcionar-lhes algo uma religião não deve forçar ninguém a nada e olha agora para essas criaturas maravilhosas o reverendo cárter então apontou para um grupo de nativos seminus ao redor de uma fogueira essas jovens essas jovens eram obrigadas por sua religião a cobrirem as suas pernas essas pernas maravilhosas toda a sua pele marrom e macia os seus largos carnudos nada elas podiam mostrar os seus peitinhos que começam a nascer os seus traseiros redondos uma outra está um pouco acima do peso mas, tirando isso, são todas jovens belíssimas o senhor acredita em Deus? não ela dizia a verdade, não tudo bem, tudo bem não tem problema isso não é nada pedra uma pedra parada à toa no meio da grama ela também não acredita em nada, mas nem por isso ela é má ela simplesmente existe assim e tem o direito de fazer e não fazer o que bem entender e, pelo difícil, ela quer ficar ali parada no meio da grama isso lhe incomoda? isso lhe incomoda então então eu não sei como esses detalhes eu entendo a minha missão e dizer o grande Deus as básicas, a feiteira, a tromboneza, a qualquer coisa que não é que é o melhor educado, então, disse mais algumas palavras e depois foi embora desapareceu, eu não lembro exatamente como oi oi o o o Legenda por Sônia Ruberti